Música Boa noite e bem-vindos ao Salão Miralago no Casino de Vila Moura onde este fim de semana se vai disputar a última etapa regular da temporada 2018 da Solverde Poker Season. Como já disse, etapa regular, 300€ de Bahia, uma stack inicial de 35 mil fichas com a opção ainda de comprarem uma extra stack de 20€ mais 10 mil fichas e os níveis vão ter 45 minutos. Em tudo igual às outras 8 etapas já realizadas, vamos ter hoje, sexta-feira, a disputa de 6 níveis e amanhã, sábado, os primeiros 2 níveis também vão ter entradas e reentradas ainda disponíveis para quem quiser vir só amanhã até Vila Moura ou então quem vier hoje e as coisas depois possam eventualmente correr menos bem. O fim de semana, como sempre, não me canso de repetir, tem o Main Event hoje, amanhã vai ter dia 2 do Main Event e vai ter pelas 8 horas um Side Event Bounty. E a Side Event Bounty vai passar para o dia seguinte, para o domingo, onde, para além de terminar o Main Event, o Side Event Bounty vai também se disputar um último Side Event. Por isso, o Póquer ao vivo é aqui no Casinho de Vila Moura. Se ficarem aí por casa, podem acompanhar toda a sessão do Main Event, Side Eventos, tudo o que vai acontecer aqui no Casinho de Vila Moura, o live report do Póquerpt.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho